Música Olá pessoal, estamos começando mais um programa Sabores da Terra com a minha parceira Maria Augusta, tudo bem meu amor? Tudo, oi pessoal de casa Conta pro pessoal de casa o que iremos fazer hoje, Guta Então, a gente vai fazer um arrozinho com costelinha de porco Arroz com costelinha de porco Exatamente Vamos lá pessoal, solta a vinheta Música Música Bom pessoal, Guta, vamos começar o nosso prato? Vamos lá Conta pro pessoal de casa os ingredientes, Guta Então, aqui nós temos dois quilos de costelinha de porco sem osso Ok E picada em cubinhos pequenos, tá? Beleza Três xícaras de arroz, uma lata de milho verde Duas cebolas picadas, seis dentes de alho Duas pimentas de moça Uma com e uma sem semente Exato Uma aço de cheiro verde Água, óleo, açúcar e sol Vamos lá, açúcar Açúcar, eu vou ensinar porquê Então aqui Então vamos lá pessoal Numa panela grande Colocamos Palmeirinha, tá ligado gente? Agora só Aqui a gente coloca o açúcar Para quê? Pra dourar A nossa Costelinha Tá? Entendi Então esse é um truque Esse é um truque Tá então aqui Então pessoal o açúcar é para dar uma cor Aquela corzinha que fica na carne Sei Aqui tem então os dois quilos da costelinha Beleza Aqui agora Pessoal aqui não tem segredo Não É dourar essa carne Que é aproximadamente 20 a 25 minutos Né Guta? Exatamente Mas é isso aí Como a nossa televisão nós vamos fazer um giro rápido E vamos voltar com esse delicioso Com essa deliciosa costelinha já douradinha Giro rápido pessoal Voltando no nosso giro rápido pessoal Depois de 25 minutos Nossa costelinha ficou desse jeito né Guta? Exatamente Dá um conselho diretor Palmeirinha Tá pegando Olha Guta levanta Isso Olha que show de bola Bem fritinho Tá? Para não ficar aquele branco como a Guta diz E agora Maria Augusta vamos lá? Agora vamos acrescentar cebola Duas cebolinhas Cebolas picadinhas Depois Alho Seis dentes de alho Agora que o cheiro começa a ficar bom né? Agora que começa a temperar a nossa carne Porque antes estava sem tempero nenhum né Guta? Isso Agora pimentinha dedo de moça Pimentinha dedo de moça Duas pimentinhas dedo de moça Duas pimentinhas dedo de moça Uma com semente E uma sem semente Tá Beleza? Agora me dá orégano Orégano Quanto meu amor? Que a gente põe assim A gosto Tá Mais uma quantidade razoável Isso Aqui Olha que cheiro Deixa ele Cheiro é bom né? Muito, muito, muito Não tem melhor Então vamos pôr o sal Um pouquinho de sal Bacana Pode me dar o cheiro verde Cheirinho verde Salsinha e cebolinha O maço também O milho verde Opa Quanto tem aqui? Uma lata Uma lata de milho verde pessoal E agora o arroz Quantas xícaras temos aqui Guta? Temos três xícaras de arroz Três xícaras de arroz Põe tudo já? Pode colocar Beleza Para essa quantidade de porco Que são dois quilos São três Três xícaras de arroz Beleza Aqui a gente frita Aqui poderia por exemplo Se quiser colocar Ervilha fresca Cenourinha ralada Entendeu? Mas acho que combina muito com o milho Entendi Aqui vamos fritar um pouquinho mais o arroz Basicamente né Guta? É um arroz com frango Só que tira o frango Que é com costelinha Não tem segredo É rápido A única diferença Que para ficar uma coisa mais delicada A costelinha está sem o osso Mas dá para fazer com osso também E cortada E cortada em cubinho pequenininho Menor Menor Não aquele pedação grandão Entendi Tá? Pode pôr água aqui para mim Aqui temos seis copos de água É isso? Seis Mas vai mais um pouquinho Porque tem a carne Então Ah tá Põe tudo? Pode pôr Vou pedir para você pegar mais um pouco Aqui Só menos que a metade Só um pouquinho Então aqui tem um litro pessoal A metade são 500 Lógico A gente vai pôr mais umas 300 ml Mais ou menos Tá bom Legal Tá? Aí agora É deixar essa água secar Cozinhar o arroz Beleza A carne E está pronto Então só relembrando Dois quilos de costelinha Dois quilos de costelinha Bem fritinha Bem fritinha Primeiro sem nada Só com o açúcar no fundo da panela Para dar aquela dourada Douradinha Meia xícara de óleo Para fritar Sim Cebola duas picadinhas Seis dentes de alho Fritou bem Cheiro verde Duas pimentas dedo de moço Bacana A lata de milho verde Três xícaras de arroz Vamos lá Pessoal é isso aí Nosso arrozinho de costelinha Vai secar Também é de 20 a 30 minutos Mais ou menos Tá? A gente vai para um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta No segundo bloco E depois a gente vai direto Para a mesa da hora da verdade Beleza? Não saia daí Que daqui a pouco a gente volta Sabores da rádio Sabores da rádio Sabores da rádio Inglaterra Nova temporada Oferecimento One Fibra Fibra ótica Da One Center E água boa Fonte águas De Santa Bárbara Entre as melhores Do mundo Bom pessoal Você que está No primeiro bloco Quer ir para o segundo Clica aqui Clica aqui em cima E vai direto Para o próximo bloco Que esse arroz Ficou animal Clica aqui Aqui em cima Clicou? 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 Clicou?